Eu acho que está tudo aqui. A minha pulseira favorita fica linda em mim. Nos livramos da canané infeliz e ainda recuperamos tudo que ela nos tirou. Mas o melhor foi separar a Aruna do meu Josué. Ia ser tão bom ver a cara daquela fedida da Adara agora. Não precisamos mais olhar para a cara daquela punguenta. Ela está morta e enterrada. Morta, enterrada e sem nada. Foi um trato bem lucrativo que fizemos com ela. Saiu de graça. Shalom, Aruna. Shalom. Ai, Aruna, você está tão abatida. Ficamos sabendo o que aconteceu com a Adara. Sentimos muito. Mesmo sendo uma cananéia, não merecia ter morrido na prisão. Sabe que eu estava me acostumando? Gostando da Adara. Você deve estar tão triste. Perdeu a mãe. Que nem era sua mãe. Mas que você achou que era. Isso me parte o coração. Eu não quero falar disso. Vou para o quarto. Com licença. Eu não quero falar disso. A monstrina está arrasada. Não quero falar isso. Ai, Josué, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente.